Você já viu esse meme? É um homem e aparentemente ele tá triste, bem triste. Esse meme tá bombando aqui na internet. A galera tá chamando ele de eu sou uma piada para você. Mas você conhece esse cara? Sabe quem ele é? Da onde surgiu esse meme? Ficou curioso? Então fica aí, porque depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal, não adivinhe. E um recadinho bem rápido aqui, antes da gente começar o vídeo, galera. Eu venho lembrar vocês aqui mais uma vez que semana que vem vai começar a semana do desafio de inglês do professor Júnior Silveto. Ele vai ensinar você a aprender inglês com filmes, séries, músicas. E se você quiser participar, eu vou deixar o link de cadastro aqui na descrição. Só lembrando que os conteúdos da semana do desafio do inglês vão ser gratuitos. Então não perca tempo e faça aqui o seu cadastro. Afinal de contas, de graça, até a injeção na testa. Adoro! Bom, dito isso, bora pro vídeo. Bora conhecer esse cara aí. Bora! O meme desse cara, com um olhar bem triste, a gente olha pra ele e já dá até aquela pena, né? Parece que ele tá ali quase chorando. Ele está com um olhar de alguém que viu algo e não gostou. E olha, esse meme começou a estourar mesmo, principalmente nas páginas do Facebook. Como a página da South America Memes, por exemplo. Mas, ó, eu devo dizer pra vocês que esse meme, ó, existe há muito tempo. Faz tempo. E pra variar, esse meme começou primeiro lá fora também, em outro país. Só que dessa vez não nos Estados Unidos. Assim como o meme do rapaz engomadinho. Começa lá fora e depois que já tá quase morrendo lá fora, aí que vem aqui pro Brasil e começa a bombar. Pra vocês verem que a grande maioria das coisas começam lá fora primeiro, né? Por isso a grande importância de você aprender inglês. Que deixa aí, pra vocês cadastrarem, ó. Nem percebeu, né? De novo, cara! Pois bem, lá fora ele é conhecido como Am I Joke To You? Que significa Eu Sou Uma Piada Para Você? E dessa vez os brasileiros não mudaram a essência do meme. Glória a Deus! Porque aqui no Brasil ele é conhecido desta mesma maneira. Aqui é conhecido como Eu Sou Uma Piada Para Você? Esse meme retrata a situação em que você não é levado a sério. E esse não levado a sério pode ser diversas coisas. Como, por exemplo, você, como algum fato ocorrido, como algum objeto, como a Dona Maria, como o seu João. Como a Vânia com a sua mulher, como o Damião. Ai, que delícia! Enfim, antes da gente começar a comenda de prática, vamos ver alguns memes aqui que a galera tá fazendo com esse cara. Pra vocês entenderem melhor e também pra gente dar uma risada. Tem alguns memes bem legais que a galera tá fazendo. Esses foram alguns dos memes que eu encontrei. Eis que falta um minuto pra acabar o jogo e o técnico te chama pra entrar em campo. Eu Sou Uma Piada Para Você? E isso acontece direto, né, nos futebol. Não dá pra entender muito bem porquê. Eis que você baixa um jogo de graça fora da Play Store. E aí a Play Store. Eu Sou Uma Piada Para Você? É bem sem graça, né? Eis que o controle está acabando a pilha e você começa a bater nele pra pegar. E aí o controle com a carinha dele. Eu Sou Uma Piada Para Você? Eis que você é um demônio e te joga uma água benta. Eu Sou Uma Piada Para Você? Sem graça também? Daí você fica puxando assunto com a mina e ela fica respondendo com... Hum, ah tá. Eu Sou Uma Piada Para Você? Cara, isso acontece, né? Essa mina tá assim que ela nem tá interessada, tá? Eis que você é uma bactéria e alguém pega um cookie do chão em menos de 5 segundos. E a bactéria aí, né? Eu Sou Uma Piada Para Você? E pra quem não sabe aí, existe uma regra universal que se você pegar antes de 5 segundos alguma coisa que caiu no chão, não suja, tá? As bactérias elas esperam 5 segundos antes de atacar. Quer dizer, às vezes não. Aí você é professor, pede pra sala inteira fazer silêncio e depois 5 minutos a sala tá barulhenta novamente. Eu Sou Uma Piada Para Vocês? Ah, isso aí é normal de escola. Essa daqui... Essa é uma crítica social foda, galera. Olha, é pesadíssimo. Aí os desastres ambientais, né? A poluição, o mar, tudo cheio de lixo. Aí esse monte de lama aí, né? Provavelmente deve ser lá da tragédia que aconteceu em Brumadinho. E aí o rosto do cara com o Planeta Terra escrito Eu Sou Uma Piada Para Você? Puta merda, que crítica, cara. Esse aqui eu tive que compartilhar porque eu achei muito foda. E vou resumir com duas palavras. Para, vem. Esse daqui... Esse aqui ficou engraçado também. Aí a mãe do Saci pede pra ele ir ao mercado, mas ir num pé e voltar no outro. Eu Sou Uma Piada Para Você? Aí a pessoa dá rá-rá na sua foto. Eu Sou Uma Piada Para Você? Essa aqui é sem graça, né? Porcaria! Aí você vê um mosquito no banheiro e fica jogando água nele só por diversão. Eu Sou Uma Piada Para Você? Pô, sacanagem. E tem muito mais meme, galera. Eu peguei alguns aí. Como vocês puderam ver, tem alguns bem porcaria, mas tem alguns bem legais também. Mas a grande pergunta. Quem é esse cara e por que esse meme começou a viralizar tanto? Hoje, no Globo Repórter. Bom, galera. O primeiro registro dessa imagem aqui na internet, a primeira pessoa que utilizou ela nas redes sociais, foi um usuário do Twitter chamado arroba Cizui Sabo. E a história é o seguinte. O Twitter do Orlando Pirates. Orlando Pirates é um time de futebol da África do Sul. E abrindo um parênteses aqui, olha só que louco brasão do time dos caras. É uma caveira e o uniforme deles que eles jogam futebol é todo preto. Bem legal, né? Bem louco. Bom, e o Twitter do Orlando Pirates tinha tweetado o resultado de um jogo. Que foi isso daqui, olha só. Jomo Cosmos 1, Orlando Pirates 0. E daí, esse usuário, o Sabo, ele respondeu esse tweet com a imagem do cara que a gente conhece. Olha lá. Am I joke to you? Provavelmente esse cara deve ser algum torcedor do Orlando Pirates e que não estava satisfeito ali com o resultado do jogo. E olhem só a data da postagem. A postagem é de 23 de janeiro de 2016. É claro que essa data é do primeiro tweet do Orlando Pirates, mas o torcedor, ele provavelmente não deve ter respondido muito além disso. Ou seja, esse meme existe desde 2016. Na verdade, pode ter existido até de antes, mas o primeiro registro que se tem é desse cara aí. Mas é claro que só isso não basta pra gente, né, galera? O que a gente quer saber mesmo é quem que é esse cara aí do meme. Essa que é a graça desse quadro aqui. Descobrir quem que são esses malucos aí que fica famoso. Qual que é o nome desse cara? O nome dela é... Ah, vai tomar no c*** essa piada aqui não. Como vocês puderam ver, o meme basicamente se originou lá na África do Sul. Então, provavelmente, ele deve ser de lá também, não é? E é isso mesmo. O nome desse cara é Rapulana Seifemo. Bom, pra melhor entendimento, vamos chamar ele de Rapulana. Eu gostei de Rapulana, não tem acento ali, mas eu gostei de Rapulana. Ah, tudo legal, né? Pois bem, o Rapulana, ele é um ator lá da África do Sul. E ele faz novelas. E essa imagem do meme aí, dele chorando, foi tirada de uma das novelas que ele fez. E a novela é chamada de Generations The Legacy. E olha pra vocês terem ideia, essa novela é uma novela de 1994, galera. Olha só, eu tinha só um aninho quando começou essa novela. Uma informação agora que vai bugar a cabeça de vocês é que o primeiro episódio dessa novela foi ao ar no dia 4 de fevereiro de 1994. E o último episódio foi transmitido no dia 30 de setembro de 2014. Ou seja, a novela ficou 20 anos no ar. Vocês acreditam nisso? Não, 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 não. Não é possível isso. E esse ator, o Rapulana, ele interpretava um personagem na novela chamado... Pera aí que o nome desse aqui é difícil, ó. Ziuo Xolo Taú Mogale. Bom, pra melhor entendimento, vamos chamar ele só de Mogale. Então, o homem que nós vemos na imagem do meme é o Mogale interpretado pelo ator Rapulana lá na África do Sul. Galera, infelizmente, eu não consegui encontrar o episódio exato que aparece ele falando isso. Am I joke to you? E a vontade de chorar é inevitável. Procurei aqui no YouTube, no Google, no quanto é lugar, não consegui achar. Até mesmo porque, né, são 20 anos de novela. São 20 temporadas aí, né, basicamente. Então, seria quase que uma missão impossível. Mas se por acaso alguém aí encontrar essa cena específica dele falando isso e quiser me mandar, eu vou postar daí lá no meu Instagram pra vocês verem, tá? Então, já fica a dica aí pra vocês me seguirem lá no Instagram também. Arroba Freitas Marcelo 93. Mas é claro que eu não vou deixar vocês na mão. Tem uma outra cena que eu encontrei que o Mogale protagoniza, que é bem legal também. Não é a do meme, mas vai servir pra vocês verem como que é a interpretação dele. Essa daqui, ó. Começa assim, ó. Tá o Mogale e essa mulher aí. Aparentemente, essa mulher, ela era a mulher dele, tá? Era a esposa dele, ou namorada dele. E aí ele pergunta pra ela, ó. Olha lá, ó. É ele? Tipo, é ele que tá ligando? Então, tá alguém ligando, né? Ele pergunta se é ele. Já saiu pistola já. Ele já meio que falou assim, ó. Vai aí, conversa aí com o seu amante. Conversa aí com o seu amor. Aí ela... Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então ele fala, né, ó. Então o quê? Não tem dormido com ele? Nossa, a mulher tá traindo ele. Olha só que foda. Quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Aí ela fala assim, três vezes? O que importa? E aí ele fica pistola, galera. Olha só pra você ver. Ele fica muito bravo, velho. Muito bravo. Cuidado, né? O Rapulana aí, ó. Saiu uma notícia no ano passado desse ator aí do Rapulana que ele confessou que ele só negou o imposto de 2013 até 2017. Bom, achei que essa notícia viria a calhar já que a gente tá falando dele. Que merda. Mas e aí, você já conhecia esse meme? Sabia que ele era um ator sul-africano bem famoso? Sabia que era possível novelas durarem 20 anos? Não sabia. Eu também não. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que você pode me mandar sugestões de vídeos no Instagram, no Twitter e também lembrando pra você não se esquecer de se cadastrar aqui no Desafio do Inglês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Let's go.